Olá, meus amigos, estou aqui no Castelo de Guimarães. Esse castelo foi construído no século X e serviu de resistência aos invasores mouros. Os mouros, que eram os árabes, bérberes e islâmicos do Magrebe, do norte da África, invadiram a Península Ibérica a partir do século VII. A Península Ibérica era habitada por diversos povos bárbaros na época do Império Romano, celtas, lusitanos, depois visigodos. E quando os romanos implodiram, que o seu império se dissolveu, houve uma guerra entre os diversos povos bárbaros na tentativa de exercerem a hegemonia local. Então, um dos líderes bárbaros pediu ajuda ao líder muçulmano do norte da África, no Marrocos. Só que o líder muçulmano teve uma ideia melhor. No lugar de ajudar esse nobre bárbaro para conseguir o poder e unificar a Península Ibérica, ele resolveu tomar o poder para ele mesmo. Então, houve o início da dominação moura na Península Ibérica. Essa é a parte interna do castelo de Guimarães, com suas muralhas que durante séculos resistiram às tentativas de cerco e de invasão por parte de diversos inimigos, principalmente os mouros. Portugal, em 1139, liderado por Afonso Henriques, que foi futuramente seu primeiro rei, conseguiu se libertar do jugo dos muçulmanos mouros. Dom Afonso Henriques foi um nobre muito importante na história de Portugal. Foi seu primeiro rei. Ele era o herdeiro do ducado de Porto Cali. Portugal nasceu como um ducado e não como um reino. Posteriormente, ele foi tendo várias vitórias, várias conquistas militares, foi exercendo seu poder de maneira muito nobre, justa, amado pelo seu povo. Então, ele conseguiu unificar todo o território português e foi coroado em 1437. Em 1943, houve o reconhecimento, por parte do Papa, de Portugal como um reino. E foi a primeira nação europeia e uma das primeiras nações com o território estável de todos os tempos. E quando foi fundada enquanto nação, as suas fronteiras permanecem praticamente as mesmas até os dias de hoje. Estou aqui no Paço dos Duques, na região de Guimarães. Essa fortificação era a morada dos duques de Bragança, que governaram Portugal durante algumas dezenas de anos numa dinastia. E é uma residência muito bonita, histórica, vizinha ao castelo. Mas logo após a expulsão dos mouros, e a confirmação da identidade nacional portuguesa, o que foi que o novo reino fez diante da influência árabe na sua região? Não negou, não expurgou, não destruiu, não renegou. Ao contrário, integrou muitas influências árabes mouriscas na cultura portuguesa. A arquitetura, o fado, os estudiosos e historiadores afirmam que o fado é um derivativo de músicas de lamento árabes. A viola do fado é derivada de um instrumento de cordas árabe. Várias palavras em português derivam do árabe. O artigo al significa u, e várias palavras em português começam com al. Álgebra, albergue, vários nomes, alberto. Português tem muita influência linguística do árabe. Al com várias palavras em português derivam do árabe. Essa é uma boa mensagem para as nossas vidas. Quando às vezes nos deparamos com situações de conflito, de situações de diversidade, de posicionamento do ponto de vista, no lugar de simplesmente polarizarmos, negarmos e queremos destruir o polo oposto, nós devemos aprender com esse polo oposto e buscar uma integração e uma harmonização. Esse é o grande problema do Brasil. Ficamos polarizados. Esquerda ou direita, ficamos no futebol muitas vezes polarizados. Flamengo ou Vasco, Bahia ou Vitória, quando na verdade deveríamos pensar muito mais no país. Olhar de uma forma muito mais abrangente. Deveríamos muito mais pensar no futebol brasileiro, no futebol regional. E compreender a divergência, a rivalidade, mas não buscar a aniquilação a ponto de, na política, termos esse radicalismo que acaba gerando violências nas ruas e a paralisação do processo político no país. Assim como no futebol, briga de torcida, mortes, homicídios, necessidade de torcida única acabando por perder toda a energia e vitalidade dos grandes clássicos no futebol. Então, deveríamos aprender com o oposto, integrar o divergente e o diferente, no lugar de romper, no lugar de uma reação agressiva, destrutiva e que gere a eliminação do outro. Podemos aprender com Portugal, porque Portugal se unificou no século XII como o primeiro reino europeu e uma das primeiras nações unificadas e com as mesmas fronteiras do mundo. Mas quem foi expulso das suas fronteiras não foi negado, não foi esquecido, não foi destruído. Mas, ao contrário, teve muito o que ensinar. Portugal aprendeu com os mouros que contribuíram para a sua jornada de desenvolvimento e de constituição enquanto nação tão incrível, quanto nação tão pujante e que tem muito o que nos ensinar. Psicologia, história, dois polos do mesmo processo. Boa jornada! 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 Tchau, tchau.